O seu trabalho tem dado resultados? Como você mede o sucesso dos seus esforços? Talvez o problema não esteja no que você faz, mas na forma como você se organiza para chegar até lá, isto é, nos seus objetivos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre uma abordagem muito utilizada para trazer melhores resultados para a sua empresa, as metas SMART. Vamos supor que você está rodando uma campanha de marketing com o objetivo de gerar mais vendas para o site que você trabalha, que vende camisetas de futebol, assim, aleatoriamente. Com essa campanha, você conseguiu gerar 5 mil em vendas. À primeira vista, parece um ótimo resultado. Expressivo, não é? Porém, ao compartilhar essas novidades com seu gerente, ele diz que o valor ficou muito abaixo do que a empresa esperava. Para ele, uma campanha com o objetivo de gerar mais vendas almejava algo maior, uma meta de 10 mil, e não apenas 5. É justamente para evitar esse tipo de problema que usamos as metas SMART. Vamos entender melhor essa estratégia e as 5 formas com as quais você pode melhorar qualquer objetivo da sua empresa em negócio. E, por que não, objetivos pessoais também. Antes de tudo, de onde surgiram essas tais metas SMART? Em 1981, George T. Durand publicou um artigo que se tornou famoso, uma maneira inteligente de escrever metas e objetivos de gestão. Nesse artigo, ele apresenta um framework de trabalho que foi projetado para dar mais clareza aos objetivos de gestão. E daí veio o acrônimo tão conhecido como SMART. Mas o que significa cada uma dessas letras? SMART é a combinação de 5 características que, segundo o autor, toda meta deve ter. Do inglês, significa que ela deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Um objetivo específico tem um resultado esperado, que é claramente compreendido. Ele responde a pergunta, o que exatamente eu quero conquistar? Pense em uma startup de tecnologia que deseja melhorar a satisfação do cliente. Essa definitivamente não é uma meta específica o suficiente. Uma base de clientes satisfeita pode significar uma coisa para uma empresa X e outra coisa para uma empresa Y. Um objetivo mais específico seria algo como aumentar a pontuação de satisfação do cliente na pesquisa online. Ao vincular a meta a um resultado determinado, você a torna mais específica. Todos na empresa sabem exatamente o que é esperado e por que isso é importante. Agora, neste mesmo exemplo, você pode estar se perguntando, de quanto deve ser esse aumento na pontuação de atendimento ou de satisfação ao cliente? É aqui que entra o M, de mensurável. Metas mensuráveis são quantitativas, ou seja, elas permitem saber quando você atingiu o resultado esperado. Elas respondem a pergunta, como medirei o meu progresso? Digamos que você está tentando aumentar o número de seguidores nas redes sociais de um perfil de jardinagem. Um exemplo de meta ruim seria aumentar o número de assinantes no YouTube. É muito vago e não ajudaria a medir o sucesso do seu canal. Uma meta melhor seria aumentar o número de assinantes no YouTube em 30%. Se você está pensando quais métricas usar para mensurar seus esforços de marketing, o Funil é um ótimo lugar para procurar. Neste curso gratuito da SEMrush Academy, você pode conferir quais são as métricas mais importantes para você incluir na sua estratégia. Continuando o nosso vídeo aqui, quando você está definindo quais métricas acompanhar, você pode achar que algumas delas podem ser um pouco ambiciosas demais, o que nos leva para a letra A, do acrônimo SMART. Objetivos alcançáveis são realistas e podem ser atingidos com recursos que você tem à sua disposição. Eles devem te tirar da zona de conforto, mas não podem ser impossíveis. Sempre que você cria uma meta, para você ou para a sua empresa, é comum acabar sendo otimista demais. A gente, na verdade, quer sempre os melhores resultados e às vezes a gente acaba tentando os melhores resultados impossíveis. Não, é preciso manter dentro daquilo que é possível. E para determinar um objetivo alcançável, comece analisando o histórico da sua empresa. Vamos supor que você faz parte da equipe responsável pelas matrículas de uma universidade e vocês estão procurando formas de atrair mais alunos para o próximo ano. Imagine que no ano passado a universidade registrou um aumento de 5% no número de matrículas e que esse percentual se manteve estável nos anos anteriores, nos últimos 5, 3 anos. E agora imagine que a sua equipe está projetando um aumento de 75% neste ano. Bastante improvável. Se ela vem crescendo 5% e agora você quer 75%, não vai ser assim que as coisas vão acontecer. Se você não tiver dados históricos da sua empresa, os dados de outras empresas podem ajudar. Neste caso, dados de outras universidades do mercado podem ser uma boa alternativa. Por exemplo, se o crescimento médio no número de matrículas na sua região ou no seu país foi de 10% e a sua instituição está buscando apenas 5%, é pouco. Alguma coisa precisa mudar. Então, que aumento devemos esperar para tornar a nossa meta atingível? Uma boa dica é definir dois objetivos. Um resultado considerado bom e outros que superam as expectativas. No nosso exemplo, a sugestão para esta equipe seria buscar um aumento de 10% nas matrículas, mas com uma meta maior de até 20%. É sempre melhor entregar mais do que esperado do que definir expectativas irrealistas e ficar frustrado por não atingi-las. O bom das metas SMART é que elas podem ser colaborativas. Envolva todos os profissionais que fazem parte do projeto para garantir que os objetivos que você está definindo fazem sentido. A próxima letra é o R, de RELEVANTE. Uma meta relevante alinha-se com os objetivos do negócio mais amplo. Ela responde a pergunta, esse objetivo realmente é importante? E é a hora certa para ir atrás dele? Lembre-se de que algumas metas de marketing devem estar alinhadas aos objetivos gerais do seu negócio. Por exemplo, se a equipe de uma loja de produtos esportivos estabeleceu a meta de vender 500 bolas de futebol, mas a sua empresa está focada na venda de tênis de corrida, sua meta pode ser específica, mensurável e até mesmo atingível, mas ela não é relevante para o negócio. Uma meta adequada seria AUMENTAR as vendas de tênis de corrida em 15%. Por último, a letra T, de TEMPORAL. Metas temporais são aquelas que têm um prazo claro. Quando que esse objetivo será atingido? Qual é o prazo para isso? Seguindo com esse último exemplo, em vez de AUMENTAR as vendas de tênis de corrida em 15%, o melhor seria AUMENTAR as vendas de tênis de corrida em 15% neste ano. Dessa forma, você sabe quando o objetivo precisa ser atingido. Para concluir, vamos voltar ao exemplo do começo do nosso vídeo. Como aumentar as vendas de camisetas de futebol para um determinado site? Vamos ver um exemplo antes e um depois. Em vez de Gerar mais vendas de camisetas de times de futebol? Usando a metodologia SMART, podemos repensar o objetivo principal da loja para gerar 10 mil em vendas com a nova coleção de camisetas de futebol até o final do trimestre. É uma meta específica? Sim, estamos tentando vender a nossa nova coleção de camisetas de times. É mensurável? Sim, pois definimos um valor. 10 mil. É alcançável? Se o objetivo está de acordo com as vendas e coleções anteriores ou também com os valores de mercado e possuímos recursos para fazer isso, é sim, uma meta alcançável. É relevante? Claro! Afinal, é a coleção mais nova e por isso está alinhada com os objetivos mais amplos do negócio. E é temporal? Também é, porque estabelecemos um prazo claro. É até o final do trimestre. Sacou a diferença? Pensa! Metas e objetivos são uma parte fundamental de qualquer estratégia de marketing. O framework SMART pode e deve ser aplicado em muitos cenários. Pense em campanhas com influenciadores, briefings de um projeto ou até mesmo objetivos pessoais. E antes de encerrarmos, deixo aqui uma dica para definir objetivos melhores. Divida a experiência com outras pessoas. Compartilhe a abordagem SMART que você está tentando desenvolver, que você está criando, com a sua equipe, com o seu gerente, com amigos e até mesmo colegas. Às vezes, a perspectiva de alguém fora do seu cenário pode ajudar você a entender melhor se os seus objetivos são mesmo inteligentes e cumprem com as características da metodologia SMART. É isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!